Por que? Todo mal que te não sei Fim aqui pra te dizer Eu só penso em você Fim aqui pra te dizer Vou te dizer Meu amor foi feito a nua E vou estacionar em você Fim aqui pra te dizer Fim aqui pra te dizer Com você tudo é melhor Você é o presente Para os meus meninos Todo mundo sujeito Eu só penso em você E aí eu não afina